A Rocha Music, o canal da sofrência Siga no Instagram a Rocha Music Oficial Não adiantou Tancar a minha porta, entrou pela janela E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas, não pude impedir Depois saiu levando o que eu tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Teu cheiro pelo ar, teus atos pelo chão Eu fui mais uma vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Me pegou desprevenido, eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Teu cheiro pelo ar, teus atos pelo chão Eu fui mais uma vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Só assim eu te vejo outra vez Passei na frente da sua casa e não te vi Bateu a saudade Ah, eu não te esqueci Nem vou te esquecer A voz do coração foi mais forte Então insisti Até que valeu a pena Dessa vez eu consegui Quando eu ouço você dizer Meu cantor preferido Ah, isso mexe comigo Me deixa assim sem ação Na contramão Meu peito arde, feito brasa Queimando em desejos Lembrando dos seus beijos Eu me afogo em solidão Eu te vi, estava maravilhosa Como imaginei Eu te vi, eu te vi, eu te vi olhando Eu te vi olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi, temer o meu corpo todo Quando eu me senti no céu E eu tive vontade de beijar seus lábios cor de mel E essa é a história do romance da minha vida, meu amigo Eita, nesse tempo quem tava sofrendo era eu, sofrendo apaixonado Ouça a letra dessa música Quando eu ouço você dizer meu cantor preferido A isso mexe comigo Me deixa assim sem ação, na contramão Meu peito arde, feito brasa, queimando em desejos Lembrando dos seus beijos, eu me afogo em solidão Eu te vi, estava maravilhosa como imaginei Eu te vi, olhando nos meus olhos e assim eu sonhei Eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu Eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu te vi, vontade de beijar seus lábios cor de mel Eu te vi, estava maravilhosa como imaginei Eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu Eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu Eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu E eu tive vontade de beijar seus lábios cor de mel Eu te vi, temeu meu corpo todo, eu me senti no céu O sentimento é forte, a gente nega Se a nossa pele acorda tão carente, a nossa cama é reincidente A gente faz o que sente vontade, mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando, eu te amo, até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento com esse tiro Aí põe a roupa, seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer, cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Ô Felipe Araújo, que música linda, essa é linda, é linda demais Carreta, treme, treme, estourando unha Se a nossa pele acorda tão carente, a nossa cama é reincidente A gente faz o que sente vontade, mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando, eu te amo, até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento com esse tiro Aí põe a roupa, seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer, cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você Vou segurando, eu te amo, até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento com esse tiro Aí põe a roupa, seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer, cada pelinho em pé na sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente os sinais aumenta Confessa que não tem amor Fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente os sinais aumenta Confessa que não tem amor 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 A rocha music e o canal da sofrência Encontrei um grande amor Pensei que fosse pra sempre Mas o destino Separou a gente Acho que fui o culpado De te perder Não tomei uma atitude Não lutei por você E agora me sinto um covarde Estou arrependido Na minha cabeça Eu sou um bandido Traí meu próprio coração Não consigo entender Amor da minha vida Só quero você Viver sem você Viver sem você Desse jeito Mirele Não dá Te amo bastante Mas assim não dá Mas assim não dá Mirele Você me conquistou Com seu jeito de ser Eu aprendi a te amar E não sei mais te esquecer E agora me sinto um covarde Estou arrependido Estou arrependido Na minha cabeça Eu sou um bandido Traí meu próprio coração Não consigo entender Amor da minha vida Só quero você Viver sem você Desse jeito Mirele Não dá Te amo Bastante Mas assim não dá Mas assim não dá Mirele Você me conquistou Com seu jeito de ser Eu aprendi a te amar E não sei mais te esquecer Mais te esquecer Viver sem você Viver sem você Desse jeito Desse jeito Mirele Não dá Eu te amo Bastante Mas assim não dá Mirele Você me conquistou Você me conquistou Com seu jeito de ser Eu aprendi a te amar E não sei mais te esquecer Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Porque espirada Porque espirada Lembro que eu prometi Que não ia sumir Que não ia deixar E nunca ia fazer Seu olho chorar Juntou Um pouco de falha No meu caráter Com a imaturidade Da minha parte É assim que uma insegura Nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem esfriei E pode me chamar De otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé Atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Sucesso Henrique Juliano Tá no repertório Do Gostosinho Bem Juntou Um pouco de falha No meu caráter Com a imaturidade Da minha parte É assim que uma insegura Nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu quem esfriei E pode me chamar De otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé Atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar Traumatizei A rocha A rocha Música Que o sol da manhã Te dissolva Seu vampiro de filme Pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado Sou seu despenteado Leão Sei que cê me entende bem Cê me foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Se vira Tão linda Música Mas quem vai nos julgar Um vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sucesso Marilão Mendonça Se chamou Repertório novo gostosinho Vai Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus quem me criou assim E os holofotes Vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Música 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 A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem uma condição O que acontece na cama Ficar no colchão E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só ativa aí o seu modo safada Só ativa aí o seu modo safada E deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso E deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa aí o seu modo safada Eu tô fazendo terapia pra esquecer ela Além de tá virando cachaça na guela Botei até de CEP e TDD Pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo em apitada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo em apitada E pra ficar melhor Mas fiquei na pior Meu novo endereço Um lado faz lembrar E o outro não tem dó Minha vizinha Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo em apitada Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo em apitada Minha vizinha Minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo do volume Ouvindo em apitada Vem se não gostosinho Que maltrada Vem se não gostosinho Que maltrada A permação Minha vizinha Aperta o dedo do volume Minha ARPA Aperta o dedo do volume Aperta o dedo do volume Ouvindo em apitada Minha vizinha Ah, eu quero agradecer A ventada Tem pouco tempo, mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo, mesmo sendo simples vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo, sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você, preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Eu faço planos e já vejo no futuro o seu beijo, sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você, preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar Tô preparado pra trocar vida de farra por você, preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo, é inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo e pra sempre vou te amar A rocha music, o canal da sofrência E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá ajudando de mim A gente tá perdida em casa, nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Sucesso aqui, Luísa Sucesso aqui, Luísa E toda noite é assim Um copo de cerveja Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá ajudando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdida em casa A gente tá perdida em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer E fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor E fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente Os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, doitadas, ficadas, erradas E haja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Vida Produções A Rocha Music, o canal da sofrência Repertório novo Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Chama! Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? Diga aí! É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Se ele não se garante Eu não sou culpado Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? Diga aí! Diga aí! É que eu ainda sou Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado Sucesso Já atualizou seu feed Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era Não sou mais sua proteção de tela Poderia ao menos me avisar Que era lance passageiro Que seu coração bipolar Um dia é quente no outro dia é gelo Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Já atualizou seu feed Soube até que já trocou de chip Do dia pra noite o amor já era Não sou mais sua proteção de tela Não sou mais sua proteção de tela Poderia ao menos me avisar Que era lance passageiro Que seu coração bipolar Um dia é quente no outro dia é gelo Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Apostei todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Eu fui cancelado do seu coração Aposte todas as fichas nessa relação Mesmo que você me deixe aqui chorando Se ainda me quiser ligar que eu vou voando Coração bipolar, maltrata, machuca Mas eu te amo Mas eu te amo